Ok, ok, vamos fazer um teste rapidinho aqui de Revo do Mirage, porque eu estou devendo um Revo melhor do que o anterior né, eu já configurei o meu Tacan aqui para 31x e configurar o Tacan não é problema, para todos os pilotos novatos aí, o rádio é o preset 1, só ver onde está ele aqui, a princípio está a minha direita ali, espera aí, 25 mil peso, velocidade 300, eu vou me aproximar dele ali, já já eu volto com o vídeo, só para o vídeo ficar curtinho, vamos fazer um pré contato aqui, o outro estava lento demais, esse aqui já vai estar mais alto e mais espertinho, naquele esqueminha, mantenha a mangueira pressionada, e aqui embaixo, aqui ó, é o mouse aqui, aqui que liga a sonda, ou liberação da sonda né, porque a sonda já está aqui lá de fora, é só acompanhar os vídeos do Mirage, apesar de ter só um, vamos tentar fazer um melhor aqui, no mínimo tem que ser melhorzinho um pouco né, estamos no mapa de nevada, 25 mil pés, bem longe do chão, nem tanto né, porque o terreno aqui de nevada é montanhoso demais, a média de altura aqui do terreno é de 5 mil que eu peço, vamos ver o que vai dar isso aqui, mantenha o acelerador pressionado quando conectar nele, porque senão meu filho, é aquela estilingada, radinho, sabe bem que é né, parece que ele vai virar para a direita, pré-contato só quando estiver perto dele, não adianta nem cutucar o rádio, o cara não está te vendo né, vamos ver o que vai dar isso aqui, é aquele esqueminha, trima, pode trimar, sem ter vergonha não pessoal, trima, se for mais melhor para você, pode trimar, pera aí, opa não liberou, mantenha pressionado, acelerador, outro pré-contato, ainda, opa liberou, bora, 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 acho que ele inventa de fazer outra coisa ali, naquele esqueminha, devagar, 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 conecta e depois mantenha pressionada a mangueira, revo do Mirage 2006, senhores, hoje eu estou voando sob a bandeira da França, devagar e sempre, não olha para o sexto, não olha para o sexto, opa, que que é isso? Ah, vai virar, vai virar como sempre nos meus vídeos, todos os revos os cara vira, vou dar uma olhada na configuração que eu estou fazendo, esses cara está de pegadinha comigo, pera aí, o negão está vendo, pera aí, vamos virar, vamos virar, vamos dificultar a vida dele, além de, de conectar no, de tentar conectar num cesto voando, ainda tem que fazer curvinha, bora lá, bora lá, se o vídeo não for melhor, só pelo menos vai ser mais divertido, né, pera aí, só abaixar esse banco aqui, opa, descer, subir, beleza, facilitar a nossa vida, olha lá, viu, dá uma estilingada, mantenha pressionada, mantenha pressionado o acelerador, não tem jeito não, senão ele dá uma estilingada, por isso que eu falei, assim que conectar, eu ainda tenho de, ainda, ainda não consegui configurar a missão do jeito que eu queria, viu, lá no, no Hercules C-130, ele estava lento demais, aqui parece que ele está apressadinho demais, mas é que negócio, né, fazer o que, nós não, opa, cavalgar não, viu, cavalgar não. Para os pilotos de caça, o momento mais crítico do reabastecimento em voo é o da conexão. A conexão é que vai garantir a transferência de combustível do reabastecedor para o caça, né, nesse momento o piloto vai ter que definir um referencial no avião reabastecedor e se aproximar da cesta para conectá-la sem olhar para essa cesta, porque se o piloto começar a olhar para a cesta, ele vai tender a cavalgar o seu avião e não vai conseguir a conexão. Se nós não tiver o manualzinho explicando para nós, fica defesa, né, aí você tenta procurar a informação na internet, aquela coisa pulverizada, né, pera aí, vamos tentar conectar ali, a ideia é encher o tanque, né, de preferência uma vez só, mas, aqui no DCS tudo é possível, ó, pega, 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 aí ó, só que só deu uma afrouxadinha, já deu uma esticadinha. Ó, pegou, 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 agora mantém pressionado, pressiona, vai até lá na frente, você não tem medo, né, se eu sei afrouxar um pouquinho, desconecta. Eu acho que agora vai, eu acho que agora vai, eu acho que agora vai, é pra onde eu não sei, mas vai, é, pessoal, nós temos que brincar, isso aqui é diversão, vi, eu acho que agora vai. Um révo decente, eu espero, ó lá, não afrouxa não, se afrouxar ele vai embora, fi, tenta manter pressionado, ih, vai desconectar. Não, solta não, solta não, solta não. Solta não, que eu tenho de ir embora, ó lá, opa, pressiona, 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 sobe só um pouquinho. Ei, me raste dois mil, solta não, solta não, solta não, solta não. Mãozinha, pessoal, mãozinha lá, pra baixo, pra cima, ih, vai soltar, agora soltou, agora não tem jeito não, desculpa aí. Ah, três e três, seis, eu acho, seis mil quilos, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, não deixa ele sumir não, fi. Que o problema aqui é a configuração, fi, eu preciso saber que a velocidade que o nosso amiguinho ali da frente tem de ir, porque manter o Mirage planando atrás de um cara desse é foda, fi. Esse aqui é uma aeronave de interceptação, fi. Eu tenho seis mil quilos, vamos colocar mais um pouquinho mais. Devagar e sempre, não olhe pro sexto, 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 visão periférica. Ok, ok. Ok, ok. Sem conversa fiada, né. Nossa, já acabou, que beleza. Agora eu gostei, fi. Quanto eu tenho? Quatro, cinco, seis, sete, sete mil quilos, é isso mesmo? Eu tenho quatro, eu tenho três, exato. Sete mil quilos, quatro, cinco, seis, sete, sete mil quilos de combustível. Não me raste, porque aqui, ó. Tanque externo, pessoal, cheinho. Agora sim, gostei do Revo. Mas ainda não gostei da velocidade que eu tô, opa, que eu tô conectando atrás dele. Ficou bonzinho, né, pessoal? É isso aí, Revo, Mirage 2000C. Nós estamos ficando ninja nesse trem, né. Revo no F18, no F16, no C-Réu, no A10. E agora estamos melhorando o Revo do Mirage 2000C. Que vive la França! Até mais! Esquece de dar o joinha não, pessoal! A sustentação. A sustentação. Obrigado.